Olá minha gente, estamos aqui de volta com muito prazer. E eu queria antes de tudo lembrar que é importante que você curta as nossas postagens na fanpage, que se inscreva no nosso canal no Youtube, que faça seus comentários, as suas sugestões, para que a gente continue aqui dialogando numa interação, numa sinergia boa. É importante, portanto, a sua manifestação. Contamos com ela. Hoje eu queria fazer com vocês uma rápida reflexão, que eu poderia chamar assim de uma crônica, que se eu tivesse de pôr o nome, eu diria o 7 a 1 de Bolsonaro. Na briga entre Dória e Bolsonaro, eu torço para a briga. Essa frase não é minha. Eu a vi em alguma mídia da internet, mas de qualquer forma eu assino embaixo. Nesse duelo não tem mocinho. A diferença entre os dois, o governador e o presidente, é mais de forma que de conteúdo. É mais de grau que de essência. Notadamente o grau de maluquice. Para começo de conversa, é bom lembrar que o governador paulista se elegeu todo pimpão nas asas do bolsonarismo, embalado pela Lava Jato e pelo golpismo da elite brasileira. Aliás, João Dória é filho legítimo e legítimo representante da elite mais escroque deste país. E lembremos que o atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes teve também seus dias de autêntico Bolsonaro. Por exemplo, aplaudiu a ação da polícia que, no início de seu governo, deixou 11 mortos numa ação violenta e exagerada em Guararema. E o governador ainda disse que sua polícia deve atirar para matar mesmo. O governador Bandeirante também atacou as universidades, a ciência e a pesquisa, cortando verba da Unesp, da USP, Unicamp e FAPESP. Promoveu o desmonte do Estado, extinguindo a CDHU, a SUSEM, o ITESP e outros órgãos importantes. Arrochou os salários dos funcionários públicos via reforma previdenciária. Tudo a lá Bolsonaro. Mas, no campo da pandemia, Dória deu um baile no presidente da república. E sem fazer nada de mais. Ou seja, fazendo apenas o mínimo. Não desdenhou do vírus, acatou ou fez que acatou as recomendações da ciência e das autoridades sanitárias. E, quando a vacina apareceu, apoiou a vacinação. Já o presidente fez tudo ao contrário. E tanto fez, que fez o estúpido João Dória parecer um estadista. Mas o 7 a 1 do Dória sobre Bolsonaro foi ter aplicado a primeira vacina do país, antecipando ao governo federal. E aplicado numa mulher negra e pobre, moradora da periferia, em Itaquera, servidora pública e funcionária da saúde. De olho em 2022, Dória queria faturar politicamente. E faturou. Deu ruim pro capitão, viu? O inferno astral do mito não parou por aí. Depois de dizer que o corona era um vírus chinês, depois de criticar a vacina chinesa, de chamá-la de vacina comunista e de dizer que não compraria o imunizante Coronavac, o capitão teve de engolir suas bravatas e ajoelhou na capa. Encomendou a vacina chinesa correndo. Que agora os chineses vão pensar se vendem ou não para o Brasil. E com isso, vamos ficando lá para o fim da fila. Tem mais vexame pra completar o 7 a 1 do Bozo. Vexame não. Humilhação. Depois de dizer que ajudaria o Trump a fazer guerra contra a Venezuela, e de dizer que o país vizinho vai mal porque optou pelo socialismo, coisa que Bolsonaro nem sabe o que é, teve de engolir a ajuda humanitária de Nicolá Maduro, que mandou oxigênio e médicos para Manaus, fazendo o que Bolsonaro não fez. Um tapa com luva de pelica, não? Não tem jeito de ser pior. Aliás, tem sim. Bolsonaro, sua prole, seu ministro das Relações Exteriores, cansaram de hostilizar a China, nosso maior parceiro comercial, que responde por dois terços da nossa balança comercial, e cansaram de hostilizar também a Índia. Só que agora, o falastrão precisa comprar os insumos para continuar a fabricação da vacina, justamente desses dois países, China e Índia. A Índia já deu uma banana pro Bolsonaro, que vai ter de engolir as besteiras que disse, calçar a cara e pedir clemência de novo aos comunistas chineses. O presidente vai tomando um gol atrás do outro. E tudo no primeiro tempo, como no Brasil e Alemanha. Não acerta sequer uma bola na trave. Só a zoeira. Que o capitão era meio disparafusado, todo mundo já sabia. Ou deveria saber. Agora, depois desse 7 a 1 em plena pandemia, a tendência é piorar. Por isso, já andam querendo encerrar o jogo na primeira etapa, antes que a goleada provoque uma devastação maior nas arquibancadas. Nesse sentido, alguém até já disse, salvo o erro, teria sido o ex-ministro Aloysio Mercadante, que a melhor vacina para o Brasil no momento é o impeachment. Não sei se foi mesmo o Aloysio Mercadante que disse essa frase, mas eu assino embaixo também. E olha que crime para o impeachment. Não falta, hein? Gente, era isso por hoje. Espero contar com a companhia de vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.